E este é o resultado final, depois da montagem, do controle, olha só como ele fica bem bacana. Ele depois de montadinho, quando você pega ele na mão dá uma outra sensação, muito diferente do que você segurar o controle. Normal, preto, totalmente diferente a sensação, você fica muito mais chique, dá uma presença bem maior, essa impressão de dourado, de ouro. Então, olha os L2, R2, perfeito, bem molinho. E lembrando, como eu disse nos vídeos anteriores, quando vocês receberem isso aqui, vocês procurem retirar todas as rebarbas que podem vir nas bordas das peças. Por exemplo, aqui neste tote, pode vir algumas rebarbas nas bordas, vocês só raspem com o estilete ou dão uma lixadinha com a lixa 320. Só para o tote ter um jogo, ele fica com jogo ali, está vendo? Ele tem um joguinho para poder funcionar normalmente o botão, ele funciona corretamente. Deixa eu vir aqui na claridade, olha só, na luz. Está vendo? Muito bacana. O controle realmente fica muito bonito. Já estava até testando aqui na tela. Vou apertar aqui o Homer. Ele achou o controle, olha só. Eu não vou colocar aqui o NetFore Speed, porque demora, né? Vai demorar a iniciar, então. Mas é isso aí, espera aí. Aqui já dá para mim demonstrar agora o tote aqui, olha. Quando você aperta o tote aqui, olha, ele funciona, né? Ele aparece ali para sair da garagem do jogo, né? Deixa eu apoiar aqui com o pé. Então, está tudo ok, olha. Trocar de veículo, olha. O X aqui está funcionando. Os botões, olha. Fica muito, muito bacana. Reflexo da luz, olha. Bolinha. Bolinha, triângulo, direita e esquerda, tudo está. E o L2, R2, R2, aqui os pequenininhos aqui em cima, olha. O Shade aqui, na verdade é o outro lado, né? Já apareceu ali, olha. Que é o botão de compartilhar aqui, olha. Onde... Você não vai apertar muito na hora de você parafusar, olha. Opa. Não. E o botão de Start aqui, olha. Estou tentando apertar e filmar ao mesmo tempo, olha. Start, olha. Funcionando tudo, olha. Quando vocês apertarem os parafusos aqui atrás, vocês não apertem com muita força para não... Espanar eles e nem forçar demais aqui no fechamento. Deu uma encostada só para fechar aqui o vinco. Nessa lateral, aqui já era. E aqui esses dois aqui também, olha. Esse daqui onde eu estou com o dedo aqui, olha. Esse parafuso, olha. Quando vocês estiverem apertando, vocês vão apertando aqui o botão Start para ver se não fica muito apertado. Se vocês apertarem demais, pode acabar travando o botão. Então, você deixa ele livre, olha. Vai apertando. Até dar um fechamento mínimo aqui, olha. Não tem problema se fica algum tipo de brechinha, né? Porque é uma adaptação esse controle aqui. Essa carcaça, né? Foi montada. Então, olha só que bonito que fica esse controle. Muito bacana. Então, é isso aí, galera. Beleza? Então, eu vou deixar na descrição aí o link lá do... Da onde eu comprei, lá no Mercado Livre. Para facilitar para vocês, qualquer coisa, vocês pesquisem lá, tá? Se vocês forem no mesmo link, você pode falar lá que viu no meu vídeo lá o Tiago Machado de Oliveira, o Resubd, né? Que eu indiquei eles lá. Beleza? Então, galera. Então, já está dando cinco minutos. Então, fui! Olha aí. E aí E aí E aí E aí